Olá, eu sou o João Amato, diretor regional São Paulo interior da seguradora Zurich e hoje estou aqui para trazer uma dica para vocês corretores sobre o seguro residencial. Ele é um produto extremamente acessível, é um produto que praticamente pode ser ofertado para toda a carteira de clientes do corretor, mas tem aí hoje no mercado aproximadamente 15% das residências seguradas apenas, ou seja, é um mar aberto para ser explorado pelos corretores de seguros. Em geral, as pessoas desconhecem o seguro residencial e todos os benefícios atrelados a este produto. Pensam, inclusive, que é um produto de alto valor, por conta de estar garantindo um dos bens mais valiosos das pessoas, que são as residências. É chave que o corretor de seguro seja um consultor de riscos, que ele leve para os seus clientes todo o leque de opções de coberturas, de serviços agregados ao produto, porque muitos clientes desconhecem tudo isso, quando na verdade até alguns pensam que o produto é inacessível, é caro, mas não é. Cabe ao corretor mostrar todo o custo-benefício atrelado ao produto residencial. O seguro residencial, ele vai muito além das coberturas tradicionais de incêndio, vendaval, roubo. A nele também as assistências, como por exemplo, encanador, eletricista, chaveiro, que se o consumidor tiver a necessidade desse tipo de serviço e não tiver o seguro, certamente será mais oneroso para ele. Há também a cobertura de danos elétricos, super comum, em que se houver a necessidade de reposição desses bens eletroeletrônicos, eletrodomésticos, o seguro vai lá e faz a reposição por conta desse tipo de ocorrência. É chave para o corretor conhecer bem os seus clientes. Por exemplo, se ele está trabalhando em casa, há cobertura para utilizar máquinas e equipamentos da atividade profissional. Se o cliente tem um estilo de vida mais sustentável, ele pode ter cobertura para bicicletas, para painéis solares, ou porque não assistências como descarte ecológico, como consultoria ambiental. É o corretor levando valor por meio de um produto de seguro que está além das coberturas básicas. Enfim, a dica que fica é, conheça muito bem as necessidades dos seus clientes, conheça muito bem os produtos disponíveis no mercado e suas coberturas, seus serviços agregados, porque desta forma você aumentará ainda mais a sua relação com seus clientes e potencializando as suas vendas em 2023. E nós, da Zurich, estamos à disposição para estar junto com vocês nesta jornada. Muito obrigado e ótimas vendas.